E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo. Bem-vindo, se tá chegando agora, e pra galera que já nos conhece, bem-vindo de volta. Galera, não deixa de se inscrever no nosso canal, que é bem importante, pra também vocês ficarem acompanhando sempre os vídeos que nós estamos lançando aí semanalmente. Galera, hoje eu vim fazer um vídeo um pouquinho diferente. Na verdade, esse vídeo inicialmente ia ser pra dar dicas sobre jogos pra comprar na Black Friday. O que a gente pode comprar realmente de bom na Black Friday? Mas aí conversando com um amigo meu, que um dia me mandou uma lista de jogos que ele queria comprar, já tava no carrinho de uma loja, e ele perguntou o que eu achava. E era uma quantidade grande de jogos. E eu falei, cara, tu tá rasgando dinheiro no momento, porque a gente joga junto, ele é do meu grupo de jogos, e eu disse, esse monte de jogo tu vai comprar agora, a gente vai demorar um tempão pra jogar, e tem uns tantos outros que nós temos nas nossas coleções que nós nem jogamos ainda no nosso grupo. E ele falou, é, tu tem razão. E aí esse mesmo amigo me mandou esse videozinho aqui, de um canal super bacana lá de fora, que tava mostrando ali 10 armadilhas, né, que o jogador de board game tem que evitar, principalmente quando vai comprar jogos. Então, pessoal, nesse vídeo, antes de eu mostrar algumas coisas legais que a gente pode comprar na Black Friday, eu vou dar umas dicas pra gente ter cuidado com o que antes a gente fazia as nossas compras. Vamos lá, então, ver o que eu tenho a dizer sobre isso. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal, vamos lá, então. Chegando agora a Black Friday, né, as lojas começam a lançar promoções, tem promoções bacanas, tem, tem promoções bacanas. Mas antes de tu comprar um jogo, tu tem que parar e pensar, será que eu preciso daquele jogo? Será que eu tô comprando esse jogo só porque ele tá barato? Será que eu não tenho outros jogos da minha coleção que são parecidos com esses que eu nem joguei ainda? Ou melhor ainda, será que não tem nenhum jogo que eu comprei na Black Friday do ano passado e eu não botei na mesa ainda? A primeira coisa que tu tem que olhar é olhar pra tua prateleira e pensar, será que eu preciso comprar esse jogo só porque ele tá barato? Isso acaba acontecendo muito no hobby. O pessoal olha assim, nossa, esse jogo tá muito barato, eu vou ter que comprar, vou aproveitar o momento. E aí acaba o quê? Indo pra estande da vergonha. Aquele lugar onde os jogos que tu tanto gostaria de jogar e não vem mesa nunca. Por quê? Porque tu comprou na emoção ali. Então, antes de mais nada, quando tu for fazer a tua compra na Black Friday, pensa, olha pra tua coleção, vê se não tem nada parecido, pensa no teu grupo. Será que o meu grupo vai encarar isso aqui? Qual é a quantidade mínima de jogadores? Quantos jogadores normalmente jogam na minha mesa? Será que é o estilo? Então isso é uma coisa que eu sempre falo, pessoal, Calma, galera, compra, mas compra com consciência. Cuidado. A gente tá falando com um criador de conteúdo, que muitas vezes eu me sinto até meio culpado por estar fazendo vídeo pessoal dizendo Ah, comprei esse jogo por tua causa, porque tu fez o vídeo e tal. E eu fico pensando, bom, tomara que ele goste, tomara que o jogo seja adequado pro grupo dele. Muito bem, mas que tipo de jogo a gente vai encontrar na Black Friday legal de comprar? O lançamento? Aquele que saiu última hora? Não, pessoal. Não te ilude que é muito difícil tu achar um lançamento com um bom desconto na Black Friday. Normalmente não são esses jogos, né? E isso é outra coisa, né? A gente fica sempre querendo atrás de lançamento, porque o que acontece? A maioria dos jogos que os canais falam são lançamentos. Recebem das editoras, nós recebemos jogos, fazemos material, e muitas vezes jogos que já saíram há mais tempo ficam sem material. Eu vejo isso e eu entendo que muitas vezes acontece aqui no canal. Quando eu faço um jogo que já tá mais batido, a visualização é baixa, o YouTube ou o Instagram entrega menos pro público. Agora, quando é lançamento, o pessoal tá vendo, vai entregar mais. Os canais querem fazer antes, pra ter mais views, aquela coisa toda que é normal do jogo. Mas, muitas vezes, tem jogos que saem dessa redoma, que não tão no hype, não tem muito material, e são muito bons, e acabam se perdendo. E essas são as oportunidades, muitas vezes. São jogos que não são aqueles jogos super hypados, mas às vezes são bons jogos, com baitas produções, muito legais, que saem num preço às vezes até um pouco mais caro, e agora é o momento de comprar eles. Então, eu vou dar algumas dicas de alguns jogos que eu já vi. E, galera, olha só, eu tô puxando a Bravo, que é a nossa parceira, obviamente. Então, eu vou mostrar alguns exemplos. Eles têm uma promoção, já começou, e vai até o fim do mês, de alguns jogos muito legais. Que, na minha opinião, obviamente, né? Tu tem que analisar, vai atrás de material, vê se realmente é um jogo que tu vai gostar, que eu acho que estão com preços bem bacanas. Pessoal, o primeiro jogo que eu acho que, assim, ó, que tá num preço muito bom ali na Bravo, que eu realmente acho que é uma oportunidade, que é um jogo também que não teve tanta hype, que eu não sei porquê, porque, na minha opinião, é um baita jogo, obviamente, tu tem que analisar se tu vai gostar, que é o It's a Wonderful World, 150 com 50, né? E se tu pagar no Pix, tu ainda tem desconto. Ele é um jogo que é muito comparado, né, com o Seven Wonders, né? As Sete Maravilhas. Eu acho que tem uma pegada um pouco diferente, ele tem o drafting, ok, entendo, mas, em geral, o jogo é administração de recursos, os dois, mas pegadas diferentes. Ele tem uma produção muito bacana, vem uma porrada de carta, e por esse preço, realmente, tá valendo a pena. Ele tem um modo solo muito legal. Então, por exemplo, esse é o exemplo clássico de um jogo muito bom, que acabou não hypando, e aí tu consegue pegar ele por um preço muito bacana. Esse é o tipo de jogo que tu vai encontrar muito na Black Friday, e tu tem a chance. Mas, de novo, analisa se ele é teu estilo, se vale a pena ou não comprar ele, ou, como tu pode escolher, outros títulos. Galera, outro título aqui que saiu no Brasil, o Icky, tá 219, olha só. O Icky, ele chegou no Brasil pela conclave. Quase ninguém deu bola. Aí ele foi anunciado no Spiel lá, ele foi nomeado, acho, no Spiel, entre os três finalistas, não lembro qual, acho que foi, no Kenner Spiel. E aí o quê? Aí se hypou um pouco o jogo, mas ele continua num preço super acessível, né? É um preço ali como um jogo, uma produção bacana, é um euro, assim, bem gostoso de jogar, funciona muito bem em dois jogadores, tem material aqui no canal que o Edu Reis fez. Então também é outro jogo aí que não foi hypado, é um jogo que lá fora, ser nomeado no Spiel é alguma coisa que chamou a atenção, e aqui ele se perdeu. E também tu consegue ele num preço bem legal aqui dentro da promoção da Bravo Jogos. Galera, outro jogo que saiu aqui no Brasil, ele veio num preço um pouco caro, mas assim, ele tem uma produção grande, ele tem dados, ele tem um tabuleiro gigantão que é o Daimyo, né? Ele chegou ali a 500 e agora tá em torno de 200 reais aqui na promoção. Então repara, é um jogo, assim, de gestão de recursos, tem um draft de dados, bastante interação, controle diário, até jogando em dois. Eu joguei em dois lá com o Gustavo da Greenhouse, e aí entra um dummy player ali pra atrapalhar. Bastante dedo no olho, pra quem gosta desse tipo de jogo, que tem interação, é um jogo que vale a pena dar uma olhada e tá com uma promoção ali, um preço muito bacana, bem atraente. Outro que me chamou a atenção, pessoal, é o Renature, tá? É um jogo aí que eu não tive a oportunidade de jogar, vou ser bem sincero, eu olhei ele, o tema me chamou a atenção, mas eu não tive a oportunidade de jogar. Mas o que me chamou nele foi o desconto na Black Friday, pra tu ver. É outro jogo que, de repente, ficou fora do nosso radar e agora, ó, um preço. Vamos dar uma olhada, vamos analisar, vamos ver material. Eu vi que tem pouco material dele, daqui a pouco lê o manual pra ver o que tu acha do jogo, que também é uma outra oportunidade. Galera, outro jogo que eu gosto demais, que eu também acho que passou batido, tem bastante material aqui no canal, dei uma olhada, que é o Whitstone, também da Conclave. Ele é um jogo aí que tá quase na metade do preço agora. Ele é um jogo família, e tem uma questão ali de ações muito bacana, porque tu vai montando teu caldeirão, e aí tu vai ligando símbolos. Quando tu liga símbolos, tu vai contar quantos tem ligados, é quantas vezes tu vai poder fazer aquela ação. E, assim, é uma maneira de jogar que tu pode pontuar de várias maneiras. Tem várias estratégias pra jogar no jogo ali, que tu vai misturando elas durante o jogo. Então, tu pode pontuar. Então, são várias estratégias. Eu já fiz partidas bem diferentes, com pontuações. São vários lugares, várias trilhas que tu pode seguir. Ele tem uma questão ali do mapa, de tu ir construindo, né, os canais de energia. O pessoal comparou com o Ticket to Ride, e eu discordo total, tá? Eu acho que não tem nada a ver com o Ticket to Ride, o jogo. Mas eu acho bacana, uma baita produção, um outro baita jogo que tá num baita preço aí. Galera, outra oportunidade que tu pode usar o Back Friday, que eu faço muito, é garantir o presente de Natal, aniversário daquele amiguinho, do sobrinho, da sobrinha, do filho, da filha. Por exemplo, jogo infantil bacana, o Eduardo Guerra, lembro que o lançou, fez o material, que é o Gravity. Que é esse jogo infantil a partir de 8 anos. Tu pagando ali na Bravo, tu sai com menos de 100 pilas se tu pagar ele à vista, né? Obviamente tem mais o frete. Mas, galera, eu, por exemplo, já garantia, eu vou dar uma pra minha sobrinha, porque aqui eu e a Ana jogamos muito com as nossas sobrinhas, e Natal normalmente é jogo, e elas adoram. Então aqui, ó, tu já aproveita essa Black Friday e de repente adianta o presente de Natal, ou adianta o presente de aniversário aí, e faz o quê? Tu salva uma graninha boa nessa jogada. Então, tem jogos infantis, o Leo também tá na promoção ali, que é outro jogo infantil muito bacana. Então, galera, essas são algumas dicas que eu vi que jogos que podem aparecer na Black Friday, tem outras tantas ali dentro do site da Bravo, né? Obviamente, de novo, eu puxei a Bravo aqui porque é a nossa parceira, e eles estão com promoções muito bacanas. Mas lembra, galera, antes de comprar, não vai no impulso. Pensa se tu realmente precisa desse jogo, se ele vai fazer diferença na tua coleção, ou aproveita pra dar um presente pra alguém, um presente legal. Isso que eu falei do presente, mas não dá um presente, assim, pra criança aquela que não tem quem jogue. Que às vezes o pessoal diz, ah, vou dar um joguinho. Mas se a família não joga, se ela não tem amigos pra jogar, esse jogo vai ficar só pegando poeira. Por exemplo, nós damos pra nossa sobrinha porque nós jogamos, e eu sei que os pais delas também jogam com elas. Se elas jogassem só com a gente, talvez a gente não desse, né? Porque não vê tanto, mas como a gente sabe que vão ter outras pessoas jogando com ele, vale a pena. Bom, pessoal, antes de fazer a compra, reflita bem se realmente você precisa, se vai valer a pena. E depois, vá lá, compra o jogo, bota na mesa e se diverte. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixem seus comentários aí, falem se vocês querem mais vídeos nesse estilo. E até um próximo. Aquele abraço. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.